O estado de saúde de Pelé tem motivado uma corrente de orações pela recuperação do maior jogador da história do país. Neste domingo, um grupo de torcedores do Santos se reuniu em frente ao Hospital Albert Einstein em São Paulo para uma vigília pelo ídolo. Com a camisa do time, o principal da carreira do rei, Pelé conquistou 45 taças. É um momento de reflexão, de oração e de agradecimento por ter vivido todos esses anos. E a alegria que o rei do futebol deu para mim e para todos os meus contemporâneos. A gente está emanando energias positivas ao nosso rei, ao rei do futebol. A gente sabe da importância dele para o futebol mundial, não só do Brasil. A importância dele para o nosso Santos Futebol Clube. Então a gente tinha que vir aqui, se fazer presente, prestar uma homenagem e emanar energias positivas para a recuperação dele. Pelé está internado desde a última terça-feira para reavaliar um tratamento contra o câncer de cólon, que foi detectado em setembro do ano passado. Segundo o último boletim médico, o rei também trata uma infecção respiratória. A gente está triste, né? De certa forma, a gente sabe que ele já vem enfrentando o problema de saúde há bastante tempo. Mas esperamos que se ocorrer o pior, que seja sem dor, sem sofrimento, que o legado dele já está feito. A história dele ninguém vai apagar. O jornal Folha de São Paulo informou no sábado que Pelé não responde mais à quimioterapia e está recebendo cuidados paliativos. Tanto o hospital como a família do ídolo não confirmaram essas versões. Depois da notícia da internação, houve uma grande mobilização entre personalidades, torcedores e até na Copa do Mundo do Catar pela recuperação do rei do futebol. Aplausos Aplausos Aplausos